A CIDADE NO BRASIL Em breve Assassinos fora da lei descobriram o antigo poder. Com ele, podem destruir o mundo. Gato, pode nos ajudar. Não há tempo a perder. Eu vou ajudar. Gato! Humpty Alexandre Humpty. Vamos precisar dela. Ela é aqui de pata mansa. Eu posso te deixar liso sem você nem perceber. Que gatinha malvada. Quando o mundo está em perigo, só um herói. Gato, cuidado! Tem o que é preciso. Não! Santa tortilha. Para calçar essas botas. Isso é muito salto para um gato. Não acha? Sete vidas. Mandam eles! Você tem noção do que eles fazem com ovos na prisão? Pode apostar. Eu vou estar frito. Um destino. Minote se tornará uma lenda. Gato de Botas Gato de Botas Gato de Botas E aí Gato de Botas